Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu trouxe 5 ações que eu comprei, que eu fui lá e falei, pau, vou comprar, vou encher o meu carrinho. Fica de olho, são boas ações, são empresas que eu acredito, mas antes de mais nada, já dá aquele seu like, tá certo, meu amor? Vai aqui, é de graça, ó, e você me ajuda muito, de verdade, você ajuda muito o meu canal. Dá o seu like no vídeo como forma de gratidão, eu peço aqui como forma de agradecimento. Você nem imagina como você vai me ajudar nisso, tá certo, meu amor? Agora, 5 ações que na minha visão valem a pena e que eu fui lá e comprei em outubro, são ações que eu vejo para longo prazo e vejo como promissoras. Agora, antes de eu falar, lembrem-se, lembrem-se disso, meus amores. Carol, posso colocar minha reserva de emergência em ações? Não, não pode, tá certo? Porque ações é renda variável. Eu vejo muita gente errando aqui. Reserva de emergência na renda fixa, não é em ações. Ah, mas são ações mais seguras, Carol. Não, tá legal, meu amor? Ações, você vai ter ali a visão de receber, né, de valorizar a ação, receber dividendos, mas para o longo prazo, tá certo? Não fica nesse gira-gira de carteira, compra-vende, compra-vende. Pense em bons ativos. Agora, nós vamos falar as nossas empresas. Lembrando, pessoal, saiba o que faz sentido na sua carteira. Não é recomendação de compra, que são ativos que eu, Carol, gosto, que eu estudo e trago para vocês, tá bom? Mas estude a sua carteira, diversifique aí as ações, saiba quem são as empresas para que você não erre, não se arrisque, não faça uma carteira de risco absurdamente e se arrependa. Saiba o seu perfil de investidor. Tá legal? A primeira ação é ela, a Sanepar. A Companhia de Saneamento do Paraná, mais conhecida como Sanepar, é uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque especial para sua atuação no segmento de saneamento e tratamento de água. Criada no início dos anos 60, a empresa nasceu com o objetivo de desenvolver o sistema de saneamento básico no estado do Paraná. Desde então, a companhia se tornou uma das principais do segmento no país, volta para cá. Sanepar, saneamento básico, é um setor perene. Todo mundo precisa de saneamento básico, todo mundo precisa de água, de tratar a rede de esgotos. E a Sanepar tem dedo do estado. Agora, Carol, eu não vou ter porque tem dedo do estado. Meu amor, isso é uma escolha sua. Eu gosto da empresa, a empresa é lucrativa, tem dívidas equilibradas, e tem bom histórico, inclusive os dividendos. Agora, vamos falar um pouquinho, a cotação. Muita gente fala, vale a pena investir na Sanepar? Não vale. Veja aí, vamos colocar a cotação histórica. O que a gente percebe, pessoal? Olha lá, ela teve um topo, ela chegou a valer R$6,92, né? Em março de 2019. E aí, a gente vê aqui na pandemia uma queda, como todas as outras empresas. Depois, ela dá uma subida e cai novamente. A gente vê aqui a cotação de 5 anos. E o que aconteceu, volta pra cá. Em 2020, nós tivemos a pandemia. Além disso, a Sanepar se prejudicou. Por quê? Escassez de chuva, não encheu os reservatórios. O Estado, né? Teve interferência ali do Estado falando, olha, não pode ter reajuste de tarifas durante essa época. E também um rodízio de água. Teve um rodízio de água pra que pudesse abastecer a região. E você, olha só, une a escassez de chuva. Não chove, já prejudica o reservatório. Água em rodízio, menos água ali, que é um setor que, inclusive, é a maior receita da Sanepar. Né? Distribuição de água. E ainda não poder mexer na tarifa. Né? O Estado falou, ó, aqui não vai dar pra mexer, não pode ter aumento. E isso prejudicou, a gente vê que prejudicou a Sanepar, né? Essa questão do rodízio também de fornecimento de água. Agora, pessoal, eu gosto da empresa. Eu não vejo a empresa com um passado ruim. Ela tá passando, passou um momento difícil, tá enfrentando, mas é uma baita empresa. Tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho de algo importante. Que são os indicadores fundamentalistas, né? Os fundamentos. Será que perdeu os fundamentos, a Sanepar, devido a tudo isso que aconteceu? Coloca aí na tela, olha só o que a gente vai ver aqui. O PL da empresa está em 4,84. Volta pra cá. O que é PL, meu amor? É o preço sobre o lucro que a empresa tem. Agora, veja, se por acaso a empresa estiver ali com o mesmo lucro, né? Um histórico de lucro igual, né? No passado. E os dividendos também iguais ali, do passado. Significa que você demoraria 4 anos, aproximadamente 4,84 anos, pra ter o seu investimento de volta que você fez na Sanepar. Considera um ótimo PL, tá, gente? 4,84 até 12, 10, enfim, depende da empresa, claro, um excelente PL. A gente vê aqui, dividend yield entregue, tá? Nos últimos 12 meses. Dividende yield, quando a gente usa essa palavra yield, é nos últimos 12 meses. 6,57%. A gente vê aqui também o ROI, volta pra cá. Então, pessoal, o que é o retorno? Vamos supor que a Sanepar decidiu investir ali 200 mil reais em marketing, pra ter um retorno, pra ter uma maior expectativa de resultado, uma melhor expectativa. Retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, é o seguinte. Se a Sanepar investiu 200 mil, mas ela ganhou ali, de repente, 300 mil, com aquele investimento, ela ganhou, ela lucrou 100 mil. Agora, imagina se a Sanepar faz ali investimento de 200 mil, mas, de repente, só volta 80 pro bolso dela. Ela teve prejuízo. Então, o ROI é o retorno que a empresa tem com os investimentos dela e nosso. Olha lá, o ROI da empresa está em 13,83%. Pra mim, um bom ROI, acima aí de 10%. Dívida líquida, olha só. Em 0,44, volta pra mim. Dívida líquida da empresa, baixa. 0,44, mostrando que a empresa é equilibrada nas dívidas. E é muito importante a empresa ganhar, ter lucro. E a dívida é equilibrada. E a Sanepar é uma empresa que é assim. Voltando lá, a gente tem o P sobre VP, está em 0,67, volta pra mim. P sobre VP, abaixo de 1, a gente fala que a ação está descontada, está barata perante o valor que ela tem de patrimônio. Está em 0,67. Extremamente descontada, né? Descontado o preço da ação perante o valor patrimonial da Sanepar. Continuando ali, a gente tem a margem líquida, tá, gente? É uma margem boa. Aqui, 20,56%. E a liquidez corrente também. Olha lá, a gente tem aqui uma liquidez corrente de 1,71. Volta pra mim. O que é liquidez corrente? São as dívidas. Quanto que a empresa tem de caixa pra honrar nas dívidas de curto prazo? Que são consideradas aí as dívidas de 12 meses. Acima de 1, a empresa está ok, ela tem dinheiro pra honrar com as dívidas de curto prazo. A Sanepar está acima, tem ali 1,71 de liquidez corrente. Agora, vamos dar uma olhadinha, o que a gente quer saber, a receita e custo. Isso interessa muito. O que a gente vê aqui? Olha lá. A receita líquida da Sanepar é crescente, é uma receita boa aí nos últimos 5 anos. E olha só os custos, que é essa barra azul mais escura embaixo. Os custos são menores do que a receita. Ou seja, a empresa ganha mais do que gasta, tá? A gente mantém ali o lucro líquido positivo. Volta pra cá. Nós todos queremos ser sócios, sócias de empresas boas, bons negócios. Que tem aí lucro, tem uma boa receita e que gasta menos, tem um custo menor. E a Sanepar apresenta isso no gráfico. Agora, vamos olhar também os dividendos. Será que a Sanepar paga bons dividendos? Como foi o histórico da empresa? E olha só o que a gente vê. Ela paga bons dividendos, dividendos constantes. Mas aqui, como a gente falou dessa questão que passou aí das chuvas, do problema de tarifa, a Sanepar tem uma queda, mas ela volta a pagar dividendos. Mas olha lá, nos últimos 5 anos a Sanepar mostrou aqui pagamento de dividendos. Tá legal, pessoal? Então, na minha visão, é uma empresa que eu gosto, tá na minha carteira, comprei e está descontada. Agora, segunda empresa que eu gosto bastante é ela, a Fleury. Fleury S.A, mais conhecida como Fleury, é uma das principais empresas do país no setor de saúde, com destaque para sua atuação no segmento de serviços médicos, hospitalares e análise de diagnósticos. Criada na década de 20, o Fleury se tornou uma das mais influentes empresas no ramo de saúde nacional, oferecendo uma gama de serviços por meio de suas marcas, como, por exemplo, Fleury Medicina e Saúde Labs Door. Volta pra mim, Fleury, na minha visão, todo mundo já viu ali o símbolo da Fleury, né? Do laboratório Fleury. Fleury, é uma empresa gigante, tá no setor saúde, que é um setor necessário, a gente tá vendo a expectativa de vida aumentar, né? Então, a gente vai usar o setor de saúde e agora, recentemente, fez uma aquisição, né? Se uniu aí com a Hermes Pardini, que é um gigante laboratório também, pra mim, muito promissor no longo prazo. O Fleury, ou a Fleury, você que sabe, o Fleury fez essa aquisição recente com a Hermes Pardini, que é um grande laboratório, pra mim, promissor a longo prazo. E, Carol, mas Fleury, né? Teve resultados mais baixos de lucro. E agora, eu saio vendendo? Gente, Fleury fez várias aquisições. A Fleury está gastando dinheiro, mas está investindo para o futuro, fazendo boas aquisições. Então, eu vejo como positivo. Agora, vamos ver um pouquinho a cotação, né? Da empresa. Olha lá, fez a aquisição, como eu falei, né? Do Hermes Pardini. E veja o que a gente vê na cotação histórica. Nos últimos cinco anos, veio aí, né? Baixa, subiu. Agora, teve uma explosão aqui no top histórico, tá vendo, gente? Chegou a custar aí R$26,98. E aí, volta, né? Vai descendo a cotação histórica. A gente teve o problema da pandemia, prejudicou todas as empresas. E a cotação agora vai caindo. Olha lá, já começa a subir com boas notícias, tá? Por quê? Volta pra cá. Foi o que eu falei. Carol, ela está gastando caixa porque é uma empresa que está com dívidas, que é uma empresa ruim? Não. Ela está investindo para, no futuro, ter mais produtos, oferecer mais qualidade. Agora, os indicadores fundamentalistas, bota aí da empresa Fleury. O que a gente vê aqui? PL em 18,13. Vemos aqui também, ó, um dividend yield nos últimos 12 meses de 4,07%. PVP está em 3,46. Volta pra mim. Carol, está acima de 1. Está em 3,46. Pra mim, faz sentido. Porque, como eu disse, tem a visão de longo prazo. Então, pra mim, está descontada a Fleury. Está barata as ações. Na minha visão, por tudo que oferece. Tá, gente? É por isso que eu falo. Não olhe só o P sobre VP. Tem que avaliar a empresa como um todo. A história, quem está por trás. A gestão. O que a empresa faz. Qual é a visão da empresa, né? E aí, você que não sabe. Poxa, Carol, eu não entendi o que é PL, né? Eu não entendi o que é dividend yield. Vá lá, meu amor. Na primeira empresa, eu expliquei direitinho pra você. De uma forma simples. Pra que você entenda indicadores que são importantes. Agora, continuando aqui, o que a gente vê? Dívida líquida ali, 1,59. Tá dentro de uma dívida, sim, equilibrada. A gente vê aqui também a margem líquida da empresa em 8,16%. E tem, como eu falei, liquidez corrente. Tem caixa, tá em 1,41. Volta pra cá, acima de 1, mostrando que a empresa, sim, está com saúde financeira pra pagar as dívidas de curto prazo. Está sólida. Agora, vamos dar uma olhadinha, que é importante. Receita e custo. Como será que Fleury tá se apresentando? Olha ali pra mim, nessa próxima imagem aí da tela. A receita líquida, crescente nos últimos 5 anos. Os custos, pessoal, a gente vê que teve um aumento aqui no ano de 2021. Justamente porque teve aquisições. Justamente porque está pensando em investimentos. Volta pra mim. Empresa que vai investir, é empresa que vai ter que pegar dinheiro, pessoal. É que nem a gente. Vai investir em concurso. É mais caro? Vai pagar mais dinheiro? Vai investir? Sim. Mas, vai ter foco. Vai ter objetivo no longo prazo. Então, a gente vê aqui que teve no último ano um maior custo. Tá legal? E no próximo que a gente vê aí, no próximo gráfico, a gente vê os dividendos. Nos últimos 5 anos, pagou o dividendo. Teve aí, né, baixas, subidas, né? A gente vê algumas quedas de dividendos, subidas. Mas, paga dividendos recorrentes para os acionistas. Agora, volta pra cá. Eu tenho mais 3 empresas pra falar aqui pra você. Que eu comprei. Que eu gosto na minha carteira. Mas, antes de mais nada, eu vou falar de quem? Da nossa comunidade. Comunidade ao vivo de dividendos. Meu amor, nós decidimos criar uma comunidade. Minha, do meu irmão André Dias e sua. De você que tá aí, que quer aprender a investir do zero. E você que tá aí, que quer, né, ter mentorias ao vivo. Lives ao vivo comigo. Com o André, com especialistas, pra tirar dúvidas. Pra você que quer tá com as pessoas. Numa comunidade ali, conversando sobre investimentos. Nós criamos essa comunidade. E ainda, nós vamos dar bônus pra você. Tem uma planilha de organização financeira. Tem planilha de rebalanceamento de carteira. Você vai ganhar de graça aí um ano no aplicativo Aquilu. Pra você fazer uma declaração de imposto de renda mais tranquilo. Mais tranquila. Aprender. E você também vai ganhar uma carteira recomendada. Você que fala, poxa, eu não tenho tempo, às vezes, de estudar. Você vai lá na carteira recomendada. De FIIs e ações pela Nordic Search. Que é uma casa de análise incrível, tá? Eu, o André, a gente estuda muito pra trazer conteúdo pra vocês pela Nordic Search. Agora, Carol, eu quero participar. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Está aqui na descrição do vídeo o link. Clica. Tá aqui no primeiro link. Clica e vem pra nossa comunidade. Que você vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Agora sim, vamos à nossa terceira empresa, que é ela. É uma holding grande, a Itaúsa. A Itaúsa S.A., mais conhecida como Itaúsa, é uma das maiores holdings do país. Especialmente por sua atuação no controle de empresas da área financeira. Com destaque para o Banco Itaú Unibanco. Criada nos anos de 1960, a Itaúsa também é responsável pela gestão de empresas ligadas a outros segmentos, como papel, celulose e tecnologia, por exemplo. Por anos, o grupo ainda atuou como a principal frente da área de investimentos do Banco Itaú. Volta pra mim, Itaúsa que é um guarda-chuva ali grande, né? E que tem várias empresas, inclusive, que ela coordena. Não é só o Banco Itaú. Tá certo que ela controla. Tem o Banco Itaú, Alpagartes, que inclusive a gente usa muito, que é a famosa Havaiana. Tem ali empresas grandes, Duratex, que a Itaúsa também controla. Tá certo? Pra mim, é uma baita empresa. Pra mim, tem muita saúde financeira. Carol, mas tem gente vendendo. Eu tô comprando. Eu tô comprando, porque eu gosto da empresa. Agora, olha só o que a gente vê nesse gráfico. A cotação dos últimos cinco anos, tá, gente? Ela teve um pico ali em 2019, chegando a custar 12,92. Depois, ela teve uma queda, a gente vê aqui, né, durante a pandemia também, a gente vê uma queda das ações, como todas as empresas sentiram, sofreram. E agora, olha lá, por fim, a empresa vem subindo a sua cotação, tá, gente? Inclusive, volta pra cá, Itaúsa, que pretende ter 15 empresas. O Setúbal já falou disso. E bobo ele não é. E já tá falando que vai pagar maiores dividendos em breve. Tá legal? Então, atenção aí nas notícias que a gente vê. Agora, olha só os indicadores de Itaúsa. A empresa perdeu fundamentos? A empresa é resiliente e tá no setor perene também. Olha lá, o que a gente vê? O PL tá em 6,78, excelente PL, abaixo aí de 10. Nós temos também um PVP de 1,33. Temos a entrega de dividend yield, mesmo com a crise, com tudo que sofreu, de 5,45%. Descendo aqui, tem uma dívida líquida de 0,08, uma dívida super pequena pra empresa que é. E olha só, volta pra mim. Margem líquida da empresa é de 151,31%. A margem da empresa é gigante, pessoal. Muito boa, vou dar um exemplo. Vamos supor que essa garrafa custe aí 5 reais, tá certo? Eu vendi pra você por 10 reais, certo? Era 5 e eu vendi por 10. A margem líquida da Itaúsa é tão grande que ela pode, de repente, é um exemplo aqui fictício, tá gente? Custa 5 reais essa garrafa, ela vende por 20 reais. Olha a diferença, olha como ela tem margem líquida, como ela consegue colocar uma grana no bolso. Ali, uma margem altíssima. Olha o ROI da empresa, 19,67%, acima de 10. Considera um ROI muito saudável. E a gente vê também a liquidez corrente em 1,61%. Volta pra mim. É muito importante. Você caiu no vídeo agora, meu amor, é de extrema necessidade que você saiba os indicadores. O que eles significam, tá legal? Na primeira empresa, eu expliquei. Um por um, de forma simples. Com exemplos pra que você saiba. Então, caiu aqui, não sabe o que é? Volta o vídeo. Volta pra aprender, né? Veja ali e depois você volta pra empresa. Tá certo? Agora, vamos dar uma olhadinha na receita. Olha lá, põe aí pra gente ver na tela. A receita líquida da Itaúsa, olha lá, é sempre maior do que os custos, tá gente? Nos 5 anos. E olha só, inclusive em 2021, ela teve uma receita líquida bem maior ali que os gastos. Subindo o gráfico. E os dividendos, olha só o que a gente vê, paga dividendos ali constantes, né? A gente vê, às vezes paga mais, de repente tem uma queda em 2020, teve uma queda, né? Os bancos tiveram que se proteger mais na crise. Agora, tá sempre pagando dividendos, tá? Pessoal, volta pra mim. Itaúsa é conhecida, foi a minha primeira ação na carteira por pagar dividendos. Carol, mas ela parou de pagar, vou vender. Cuidado! Cuidado! Tá legal? Veja, eu não estou vendendo. Agora, se você tá por uma estratégia de carteira, ok. Agora, cuidado pra não ir na onda dos outros sair vendendo. Lembra que eu falo, boas empresas, bons negócios. Agora, vamos à nossa quarta empresa, que é ela, também do setor de energia elétrica, Transmissão Paulista. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. é uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque para sua atuação no segmento de energia elétrica. A Transmissão Paulista está presente em 15 estados do país, espalhada por todas as regiões da nação, com foco especial na região sudeste. Vale destacar que esse percentual de participação é ainda maior no sudeste, região em que o percentual fica em cerca de 60%, e no estado de São Paulo, onde representa 90%, volta pra mim, está no setor de transmissão, um setor que todo mundo precisa, que é um setor que ganha mais dinheiro e ainda gasta-se menos. Então, Transmissão Paulista, pra mim, uma ótima empresa. Agora, vamos ver, olha lá a cotação histórica, ela vem aqui nos últimos 5 anos, né, vem num período de baixa, sobe bem, ela tem um topo, que tá bem aqui, ó, gente, um topo histórico, que chegou a R$ 38,04 em março aí de 2022, depois a empresa tem uma queda e vai subindo aos poucos. volta pra mim, Transmissão Paulista, Carol, esses dias me perguntaram, Carol, está caindo, o lucro meio péssimo de um trimestre, não veja só um trimestre, meu amor. A empresa pode passar, de repente, por algum problema, por algum fato atípico, tá certo? E, de repente, você deixa aí de olhar a empresa com bons olhos. Não é um trimestre que mostra se a empresa é boa. Por isso que a gente fala estúdio historicamente aí nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Agora sim, indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista, vamos dar uma olhadinha. PL excelente, abaixo de 10, em 5,47, tá num PVP de 0,99, volta pra mim. P sobre VP, o preço da ação, sobre o valor do patrimônio que ela tem. Olha lá, está abaixo de 1. Quando está abaixo de 1, a gente fala que está descontada, está em 0,99. Continuando, a gente vê aqui. Dividend Yield entregou nos últimos 12 meses 6,32%. Olha a dívida líquida ali, sobre PL, em 0,44. Dívida super equilibrada. A gente vê aqui a margem líquida de 47,45%. Boa margem líquida. E a gente vê aqui, volta pra mim, liquidez corrente. A empresa tem caixa. Acima de 1 está ok pra honrar com as dívidas de curto prazo. Que são aí os 12 meses. Olha quanto ela está em 7,49. Ou seja, Transmissão Paulista tem grana pra falar, ó, deixa comigo as dívidas de curto prazo que eu tenho caixa, que eu tenho grana. Agora, pessoal, eu expliquei. Vai lá na primeira empresa, criatura. Vai lá pra você ver os indicadores, pra você estudar. Tá legal? Veja isso, saiba o que a empresa faz, quem é a empresa, pra decidir o que faz sentido na sua carteira. Agora, antes de eu falar quinta empresa, eu vou te pedir de novo o seu like, que é uma forma muito importante de você divulgar o nosso canal. E também, meu amor, se você tá aí, já se inscreve no canal, ativa as notificações, tá aqui o sininho, pra você ver os próximos vídeos. Tá certo? A gente sempre traz vídeo aqui de conhecimento pra vocês. Agora, vamos dar uma olhadinha? Olha esse gráfico que a gente tá vendo. A receita líquida, sempre aí essa cor verde claro, maior do que os gastos. A empresa super equilibrada nos gastos. Olha lá, né, que é a barra azul. A empresa mostra, sim, uma boa saúde financeira, um lucro líquido, sim, positivo. A receita líquida positiva. Agora, volta pra cá, empresa que tem lucro, que tem boa receita, receita crescente e menos gasto, pra mim é ótimo negócio. E ainda que tá descontada, pra mim vale a pena, tá gente? Eu estou comprando transmissão paulista, mas não é recomendação de compra, tá legal, meu amor? Veja na sua carteira, veja a sua estratégia. Agora, vamos para a nossa quinta e última empresa, que é ela, a Taurus. A Taurus Armas SA, mais conhecida como Taurus, é uma das principais empresas do país no setor de bens industriais, com destaque para sua atuação na área de armamentos e munição. Em atividade desde os anos 1930, a Taurus se posiciona como a principal produtora de armas de fogo do país, destacando-se por ser uma das grandes exportadoras do país. Volta pra mim, a Taurus que veio aí aumentando o lucro, a Taurus que veio inovando, né, esse ano foi muito comentada e também por pagar bons dividendos. Muita gente comentou da Taurus, eu estou comprando, vejo com boas perspectivas no futuro, tá gente? Veio melhorando as armas, né, antigamente as armas eram mais precárias, veio melhorando, exportar, exportando, então eu vejo com bons olhos. Agora, vamos ver aqui no gráfico, olha lá a cotação histórica da Taurus. Ela veio ali, né, baixa, olha só a subida que ela dá aqui, ela bateu um topo ali, custando R$25,24 em 2021. Olha só, ela teve uma baita valorização de antes aqui para subir agora. Ela cai um pouco aqui, né, nesse buraquinho, nesse buraco que a gente vê, mas já começa a subir e descer aos pouquinhos, porém, está aqui, né, numa valorização de cota muito grande. Vamos para os indicadores da Taurus, olha lá o que a gente vê, pessoal. Entregou, como eu falei, um bom dividend yield, 9,74%, está com um PL excelente de 3,02%, PVP em 2,18%. Olha lá, a dívida líquida, né, pelo PL, está baixa, tá, uma dívida super ok, controlada, equilibrada em 0,35%, e a liquidez corrente aqui em 1,50%, também tem caixa para pagar as dívidas de 12 meses. O ROI da empresa, pessoal, 72,20% volta para cá. Eu, Carol, gosto de empresas com ROI acima de 20%, a Taurus está com 72,20%. E também a margem líquida aqui acima de 20%, veja aí, em 23,56%. Agora, vamos saber sobre quem? Receita. A Taurus vem crescente, vem crescendo a receita, como é que estão os gastos, está equilibrada a empresa? O que a Taurus fez? Ela inovou. Agora, olha só o que a gente vê nesse gráfico aí da receita líquida. A gente vê que ela, né, tinha uma receita líquida, veio crescente, e olha em 2021 aqui, 2020, gente, cresceu bastante a receita líquida. Teve gastos, mas o gasto nunca superando ali o que ela ganha. Então, volta para cá. A receita, inclusive, que subiu muito nesse ano de 2021 da Taurus, por isso que ela entregou mais dividendos também, tá? Entregou bons dividendos aí para os acionistas. Vamos dar uma olhada? Olha lá esse gráfico, e é isso que eu quero mostrar para você, os dividendos da Taurus. Olha lá, a gente vê que ela entregou, né, dividendos em 2022, está aqui a barra. Mas, Carol, a gente está vendo nos últimos 5 anos, volta para cá, ela não empregou dividendos. Pessoal, a Taurus está no momento crescente agora. Veio, né, fazendo bons investimentos, veio inovando e agora sim pagando aí, falando, ó, acionistas, eu vou pagar. E, na minha visão, continuará pagando, tá? Eu vejo no foco no longo prazo. Antes, a empresa estava ali se equilibrando, né, na receita, nos custos. Era uma empresa que ninguém falava, e você não foi mais comentada. Mas a minha visão vem aí apresentando bons resultados. Eu não olho somente o dividendo. Eu vejo o quê? A história, o projeto, quem está por trás do projeto, qual é a visão que eu vou ter para o longo prazo, tá certo? Então, é isso, meu amor. Eu quero saber, comenta aqui comigo, compartilha aqui embaixo comigo. Você, você aí, já investe em alguma dessas empresas? O que você acha? Coloca aqui embaixo. Carol, eu invisto na empresa tal, eu gosto. O que você acha dessas empresas e se você investe? Certo? A sua opinião aqui é muito importante para mim. Coloca aqui. Por hoje é só, Camilicia? Hoje eu estou com a minha menina de ouro, é a Camilicia. Tá, gente? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo, quem investe, o futuro agradece. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.